Olá, tudo bem? O Brasil Encanto de hoje traz um dos nomes mais importantes da música cearense, Siribá Soares. Em permanente convivência com os músicos dos grandes centros produtores de arte neste país, Siribá se mantém no Ceará como uma das grandes referências musicais em todos os estilos. Hoje, ele estará conosco aqui no nosso Brasil Encanto. Acompanhado do nosso trio, composto por Luiz José, Lucas Everdosa e Igor Ribeiro, Siribá vai fazer desfilar o fino de um repertório que absorve todas as tendências da nossa MPB. Agora, sem mais conversas, vamos de música, vamos de Brasil Encanto, vamos de Siribá Soares. Ela disse que vinha pro samba, eu fiquei tão feliz Quem disser que o amor não tem pressa, não sabe o que diz Ela disse, eu pensei ter ouvido meu corpo mentir Ela disse que vinha pro samba, eu fiquei tão feliz Quem disser que o amor não tem pressa, não sabe o que diz Ela disse, eu pensei ter ouvido meu corpo mentir Pra depois inventar um momento que nunca existir Ela disse que a dor da saudade era um samba canção E que as horas de felicidade era uma consagração Ela disse tão pouco, esse pouco foi tanto pra mim Na paixão todo mal vira bem, o amor é assim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Ela disse que vinha pro samba, eu fiquei tão feliz Quem disser que o samba, eu fiquei tão feliz Quem disser que o amor não tem pressa, não sabe o que diz Ela disse, eu pensei ter ouvido meu corpo mentir Pra depois inventar um momento que nunca existir Ela disse que a dor da saudade foi feito pra mim Não sabe o que diz, eu pensei ter ouvido meu corpo mentir Ela disse que a dor da saudade foi feito pra mim Era um samba canção E que as horas de felicidade Era uma consagração Ela disse tão pouco Que esse pouco foi tanto pra mim Na paixão todo mal vira bem O amor é assim Ela disse que o samba da hora Foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba Falava do fim Ela disse que o samba da hora Foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba Falava do fim Hoje eu acordei dizendo Que você faz parte do meu coração Fiz uma oração ao homem Pra ele ajudar na inspiração Hoje eu acordei dizendo Que você faz parte do meu coração Fiz uma oração ao homem Pra ele ajudar na inspiração O chegar de mais uma manhã Sem você aqui está Me deixou tão só Mais uma vez Pra desabafar, chorar, chorei Pra me alegrar, cantar, cantei Pois estou nessa vida Pra ser feliz Pois estou nessa vida pra ser feliz O chegar de mais uma manhã Sem você aqui está Me deixou tão só Mais uma vez Pra desabafar, chorar, chorei Pra me alegrar, cantar, cantei Pois estou nessa vida Pra ser feliz Hoje eu acordei dizendo Que você faz parte do meu coração Fiz uma oração ao homem Pra ele ajudar na inspiração Eu hoje acordei Hoje eu acordei dizendo Que você faz parte do meu coração Fiz uma oração ao homem Pra ele ajudar na inspiração O chegar de mais uma manhã Sem você aqui está Me deixou tão só Mais uma vez Pra desabafar, chorar, chorei Pra me alegrar, cantar, cantei Pois estou nessa vida Pra ser feliz Pois estou nessa vida O chegar de mais uma manhã Sem você aqui está Me deixou tão só Mais uma vez Pra desabafar, chorar, chorei Pra me alegrar, cantar, cantei Pois estou nessa vida Pra ser feliz Música 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 Amém. Você falou que junto comigo não mais desfilava Se a minha escola perdesse você não ligava Você falou que junto comigo não mais desfilava Se a minha escola perdesse você não ligava E saia e fiz meu samba enredo pra minha escola ganhar E na ala de porta-bandeira você não quis desfilar O meu povo inteiro chorou e você sorria Pois tocou grande amor de escola por um simples amor de três dias Sufoquei minha dor em sorriso para não chorar Tudo isso ajudou minha escola a ganhar Mas esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida Me falaram que você chorou quando passei na avenida Vi outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar Comissão jogadora presente falou que o meu samba ia ganhar Meu bem, o azar foi seu Ganhei o carnaval e você me perdeu Meu bem, o azar foi seu Ganhei o carnaval e você me perdeu Mas esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida Me falaram que você chorou quando passei na avenida Esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida Me falaram que você chorou quando passei na avenida Vi outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar Comissão jogadora presente falou que o meu samba ia ganhar Meu bem, o azar foi seu Ganhei o carnaval e você me perdeu E me perdeu Meu bem, o azar foi seu Ganhei o carnaval e você me perdeu E me perdeu Meu bem, o azar foi seu E aí 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 Quem Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os coalhos do avoredo E faz a lua nascer mais cedo Lá Lá em Vila Isabel Quem é bacharé Não tem medo de bamba São Paulo São Paulo da café Minas da leite E a vila Isabel da samba A vila tem Samba não assiste Samba não assiste Porque a gente implora Só pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas Vão logo embora Vão logo embora Eu sei tudo o que passo Sei por onde eu passo Paixão não me aniquila Mas Devo lhes dizer Modeste A parte Meus senhores Eu sou da vila A vila tem Um feitiço Sem farofa Sem farofa Sem velho Sem vintém Que nos faz bem Larará Tendo o nome de princesa Transformou o samba Em feitiço decente Que prende a gente Eu sei Sei por onde eu passo Sei o que eu faço Paixão Paixão não me aniquila Mas Devo lhes dizer Modeste A parte Meus senhores Eu sou da vila São Paulo Da café Minas da leite E a vila Isabel Da samba A vila Isabel A vila Isabel Da samba A vila Isabel Da samba Isabel Com esse clássico De noel Rosa Vamos dar uma paradinha Para nosso intervalo E voltar daqui a pouco Isabel Da samba Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD É simples demais Quer ver? Vá na barra de pesquisa do Youtube e digite TVDD Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Vamos pegar mais carona na musicalidade deste artista que hoje marca presença no Brasil Encanto Vamos de mais música com o Siribá Soares Mulher, tô saindo, vou pro botequim Aproveita e faz uma prece assim Pedindo pra Deus e pro anjo da guarda Pela madrugada cuida bem de mim Mulher, tô saindo, tô saindo, vou pro botequim Aproveita e faz uma prece assim Pedindo pra Deus e pra Nossa Senhora Madrugada afora cuida bem de mim Chegou sexta-feira meu terno Chegou sexta-feira meu terno engomado Sangue pulsando na veia Passo perfume calado Calço sapato sem meia Tiro onda no espelho Ajeito meu panamá Deixa o bigode pretinho Deixa o bigode pretinho Que é pra contrastar com meu terno de linho Deixa o bigode pretinho Que é pra contrastar com meu terno de linho Mulher, tô saindo, vou pro botequim Aproveita e faz uma prece assim Pedindo pra Deus e pro anjo da guarda Pela madrugada cuida bem de mim Mulher, tô saindo, vou pro botequim Aproveita e faz uma prece assim Pedindo pra Deus e pra Nossa Senhora Madrugada afora cuida bem de mim Chegou sexta-feira meu terno engomado Sangue pulsando na veia Passo perfume calado Calço sapato sem meia Tiro onda no espelho Ajeito meu panamá Deixa o bigode pretinho Que é pra contrastar com meu terno de linho Deixa o bigode pretinho Que é pra contrastar com meu terno de linho Me espera, meu amor Que eu estou chegando Cheio de saudade Já estou voltando Canta minha gente Canta o meu rap tão Vida de botequim Sem ela não quero mais pra mim Vida de botequim Sem ela não quero mais pra mim Mulher, tô saindo, vou pro botequim Aproveita e faz uma prece assim Pedindo pra Deus e pro anjo da guarda Pela madrugada cuida bem de mim Mulher, tô saindo, vou pro botequim Aproveita e faz uma prece assim Pedindo pra Deus e pro anjo da guarda Pela madrugada cuida bem de mim Chegou sexta-feira Meu terno engomado Sangue pulsando na veia Passo perfume calado Calço sapato sem meia Tiro onda no espelho Ajeito meu panamá Deixa o bigode pretinho Que é pra contrastar com meu terno de linho Deixa o bigode pretinho Que é pra contrastar com meu terno de linho Me espera meu amor Que eu estou chegando Cheio de saudade Já estou voltando Canta minha gente Canta o meu refrão Vida de botequim Sem ela não quero mais pra mim Vida de botequim Sem ela não quero mais pra mim Vida de botequim Sem ela não quero mais pra mim Mulher, tô saindo, vou pro botequim Pensamento voa Coração atento São grandes momentos De recordação Tudo tão divino Um abraço, amigo Tempos de inspiração Bate mais forte meu peito Trago a saudade em mim Tempos de criança Amor que não tem fim Amor que não tem fim Voa, 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 coração Vem viver comigo essa paixão Voa, 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 coração Vem viver comigo essa paixão Voa, 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 coração Vem viver comigo essa paixão Voa, 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 coração Vem viver comigo essa paixão Vem viver comigo essa paixão Pensamento voa, coração atento São grandes momentos de recordação Tudo tão divino Um abraço, amigo Vem viver comigo Tempos de inspiração Bate mais forte meu peito Trago a saudade em mim Sonhos de criança Sonhos de criança Amor que não tem fim Voa, 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 coração Vem viver comigo essa paixão Voa, 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 coração Vem viver comigo essa paixão Vem viver comigo essa paixão Vem viver comigo essa paixão Tchau, tchau Minha, quem disse que ela foi minha Se fosse, seria a rainha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha, ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas as bolas de cristal Minha, repete agora essa cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Minha, quem disse que ela foi minha Se fosse, seria a rainha Minha, que sempre vinha aos sonhos meus Minha, ela não foi um só instante Minha, como mentiam as cartomantes Como eram falsas as bolas de cristal Minha, repete agora essa cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Minha, como mentiam as cartomantes Minha Quem disse que ela foi minha Se fosse seria a rainha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Repete agora essa cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Papá, papá, na buda, papá Papá, papá, na buda, papá Papá, papá Deixa desaguar a tempestade, inundar a cidade, porque arde um sol dentro de nós. Queixas, sabes bem que não temos e seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja, o olhar de quem ama, não reflete um drama, não, é expressão mais sincera sim. Vim pra provar que o amor quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal, deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. E quando o amor decidir, mudar o visual, trazendo a paz do sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal, que importa. Se há tanta lama nas ruas, e o céu é deserto e sem brilho de luar. Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Se há, se há, se há, se há, se há, tanta lama nas ruas. E o céu é deserto e sem brilho de luar. Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Veja, 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 o olhar de quem ama, não reflete um drama, não, é expressão mais sincera sim. Vem pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal, deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. E quando o amor decidir, mudar o visual, trazendo a paz do sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal, que importa. Se há, se há, se há, tanta lama nas ruas. E o céu é deserto e sem brilho de luar. Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá Deixa... Aguarde aí um pouquinho que o Brasil Encanto estará de volta. Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD, é simples demais. Quer ver? Vá na barra de pesquisa do YouTube e digite TVDD. Assim você se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV. Quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já! Ouvir Ciribá Soares é uma dessas experiências que a gente sempre quer repetir. É um desses momentos que a gente nunca esquece. Vamos demais Ciribá Soares! A trajetória... Já estou com 30 anos de história. Acho que mais, né? Meus amigos em particular dizem que eu... Eu minto um pouquinho, né? Faz mais de 30. Pega no pé, né? Pois é. Rapaz, eu comecei com um grupo tocando num grupo de choro, cara. Eu tocava surdo. Eu toco um pouco de percussão até hoje. Era um grupo que tinha aqui em Fort Leia chamado Chora Bacurau. Um grupo bem conceituado. Muitos músicos importantes passaram por esse grupo. Mas eu tocava surdo, né? E tocava surdo, tamborim, essas coisas. E olhando os caras tocava violão, né? Aprendendo. Depois, aí já um pouquinho mais pra frente, a gente montou uma banda de baile chamado Lua Cheia. Eu fazia guitarra base e cantava, fazendo baile já ali com 17, 18 anos. Depois eu tive a oportunidade de ir pra São Paulo. Fui pra São Paulo. Cheguei lá, me envolvi com o pessoal de teatro. Aí que eu comecei a compor alguma coisa. Quais são esses discos, Srivá? O primeiro foi o disco Acordando o Luar, de 94. Depois, em 2005, veio Canto e Cantarei, que é um disco produzido pelo Manassés, que é um músico extraordinário aqui do Ceará, que todo mundo conhece, e pelo Tassi Sardinha. Nós três dividimos os arranjos e a direção musical. Eu fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pra dor não passar por perto Mas foi em vão Meu coração, hoje é deserto Quando chega em casa o vento traz o teu perfume Exalando os quatro cantos nas esquinas do meu mundo Faço tempestade Um copo d'água e a saudade invade e fere a minha paz Vou sair por aí, vou fugir Mas não vou te procurar Quando voltar pra casa Não quero mais sentir O meu coração desacelerado Batendo tão calado Só pra que eu posso ouvir E fazer o meu papel De confidente e fiel Eu fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pra dor não passar por perto Mas foi em vão Meu coração, hoje é deserto Eu fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pra dor não passar por perto Mas foi em vão Meu coração, hoje é deserto Quando chega em vão Meu coração, hoje é deserto Quando chega em casa o vento traz o teu perfume Exalando os quatro cantos nas esquinas do meu mundo Faço tempestade Um copo d'água e a saudade invade e fere a minha paz Vou sair por aí, vou fugir Mas não vou te procurar Quando voltar pra casa Não quero mais sentir O meu coração desacelerado Batendo tão calado Só pra que eu posso ouvir E fazer o meu papel De confidente e fiel Eu fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pra dor não passar por perto Mas foi em vão Meu coração, hoje é deserto Eu fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pra dor não passar por perto Mas foi em vão Meu coração, hoje é deserto Eu fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pro amor dar certo E foi em vão Meu coração, hoje é deserto Fiz de tudo pro amor dar certo Eu fiz de tudo pra dor não passar por perto Mas foi, irmão, meu coração Hoje é deserto A felicidade a gente faz Quero fazer comigo, contigo, com todo mundo Quero ir mais fundo que os meus olhos rasos d'água Não quero ver água, choro nem tristeza A felicidade a gente faz Quero fazer comigo, contigo, com todo mundo Quero ir mais fundo que os meus olhos rasos d'água Não quero ver mágoa, choro nem tristeza Quero ver na mesa todo mundo comer junto ensinamento da mesma compreensão E poder cantar de novo uma canção A felicidade a felicidade a felicidade a gente faz Quero fazer comigo, contigo, com todo mundo Quero ir mais fundo que os meus olhos rasos d'água Não quero ver pátua, choro nem tristeza Quero ver na mesa todo mundo comer junto ensinamento da mesma compreensão E poder cantar de novo uma canção 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 Lá, 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 Estão querendo tirar o meu nome do samba Tirar o meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sofri Quem sou fica com meu samba Osso duro de roer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Estão querendo tirar o meu nome do samba Tira o meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Querendo acabar com meu samba Querendo acabar comigo de vez Querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba Osso duro de boi, eu não sou freguês É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Tinha cá pra mim Que agora sim eu vivi Enfim um grande amor Mentira Me atirei assim De trampolim E até o vinho Um amador Passava o verão Água e pão Dava o meu guião Por grande amor Mentira Eu botava a mão Eu botava a mão no fogo Então com meu coração De fiador Hoje eu tenho apenas Uma pedra no meu peito Exige o respeito Não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dor pisada do grande amor Mentira Foi muito fiel Comprei anel Voltei no papel O grande amor Mentira Receivei hotel Sarapatel E lua de mel Em Salvador Fui rezar na sé Pra São José Que eu levava a pé No grande amor Mentira Fiz promessa Até proxumaré De subir a pé O Redentor Hoje eu tenho apenas Uma pedra no meu peito Exige o respeito Não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dor pisada Do grande amor Mentira Hoje eu tenho apenas Uma pedra no meu peito Exige o respeito Não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dor pisada Do grande amor Hoje eu tenho apenas Uma pedra no meu peito Exige o respeito Não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dor pisada Do grande amor Mentira E assim foi o Brasil Encanto de hoje Um agradecimento a Siribá Soares Por esses momentos de puro encanto Grato a Luiz José Lucas Everdosa E Igor Ribeiro Muito obrigado pela sua audiência E na próxima semana Muito mais Brasil Encanto Pra você E não se esqueça Assine no nosso canal do Youtube Deixe seu like neste vídeo E acompanhe a nossa TVDD Por todas as suas redes sociais Um grande abraço E até a próxima semana Hoje eu tenho apenas Uma pedra no meu peito Exige o respeito Não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dor pisada E aí E aí E aí E aí E aí E aí